Oi, gente! Tudo ótimo, Xandepo? Porque agora tá na hora do nosso delicioso café com fofoca aqui no Viropesta. Isso mesmo. E a fofoga de hoje é sobre a TV Globo, que copiou na cara dura um monte de coisa da Netflix pro BBB23. Pois é, e a gente fica falando que é a Record que copia tudo, né, gente? Mas aí você olha e a Glo tá recebendo denúncias de plágio aí. E a gente tem muita coisa pra fofocar, né? Muita! Então aquele conselhão de sempre é aperte bem os cintos porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Benzão. Partiu! Bom, desde antes da estreia do BBB23, quando algumas alterações no formato já foram anunciadas, a gente já tinha notado algumas semelhanças com alguns produtos da Netflix. Mas depois que o BBB estreou, a gente viu que era só a pontinha do iceberg, não é mesmo, minha gente? Até porque a gente sabe que não é de hoje que o pequeno Boninho, o pequeno Boni, né, diretor do BBB, tem se inspirado em produtos de fora pra implementar em programas do núcleo dele lá na Globo. É, recentemente o Boninho tava assistindo muito SBT, né? A gente comentou pra caramba disso aqui no Virou Festa, principalmente no finalzinho do ano passado, porque ele levou um monte de ideia do SBT pra Globo, né, gente? Aquele Zig Zag Arena da Fernanda Gentil, principalmente, é uma cópia descarada do Passo Repassa, só que gourmetizada... De auto-orçamento, né? É, exatamente! É um Passo Repassa de auto-orçamento que acabou ficando tão gourmetizado que não deu certo, né? Depois ele tentou simplificar com o Pipoca da Ivete, que também tem ali muitas coisas que lembram o Passo Repassa, mas também não agradou muito o público. Nem um pouquinho. Que vai ser cantora, não é Celso Portioli, né, minha gente? E atualmente a Globo tá vivendo o drama com Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, que na verdade o Boninho copiou totalmente do Minha Mulher Que Manda, que é o quadro de gastronomia do programa da Iliana. Então, assim... E que faz muito sucesso, né? E que faz muito sucesso, só por isso que foi copiado também. Assim como Passo Repassa, né, gente? Passa 40 anos, é o mesmo de Antili até hoje, e ainda dá audiência. Inclusive, esse Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, da Globo, parece que o SBT tá querendo até processar de cópia, né? Tá rolando uns buchichos de bastidores, que pode vir um processinho pro Boninho, né? Mas eu acho que esse processinho chega com gosto e a chance de vencer é gigante, porque o nome parece, o cenário parece, as cozinhas dos concorrentes com cores diferentes, cada cozinha tem uma cor e tudo é daquela cor, parece muito, gente. Só que na Globo, a Iliana é o Leandro Hassum, assustador, é estranho. Eu tenho aflição. Mas enfim, parece que nesse ano de 2023, o Boninho assinou o Netflix, ele desligou o SBT e começou a assistir streaming, né? E então ele expandiu as fontes pras suas ideias, colocando várias delas em prática no Big Brother Brasil desse ano. Começando bem de levinho nas cópias, né? Alguns dos participantes foram trazidos pro BBB23 da Netflix, né? O Boninho deve ter assistido o reality show Queer Eye Brasil, que meio que reforma pessoas, né? E lá ele encontrou o Fred Nicasio, deve ter gostado um pouquinho dele e resolveu chamar ele pro BBB23. Não basta copiar a ideia, né? Tem que trazer o casting da Netflix pra dentro da Globo, pra dentro da casa do BBB, né, gente? Inclusive, sobre isso, a gente já fez também comentários aqui no Virou Festa, né? Quando vazou a lista dos camarotes do BBB desse ano e a gente viu que o Fred Nicasio estava nessa lista, a gente falou, epa, peraí, porque esse participante pode gerar polêmica. Porque quando estava, né, recém-lançado, Queer Eye... Queer Eye, gente, é difícil, ó. Queer Eye Brasil. Quando tinha lançado, o que aconteceu? Todos os apresentadores receberam ali uma coisa positiva do público, o público gostou deles, curtiu eles e tal. Mas com o Fred Nicasio a coisa tinha sido um pouquinho diferente. Um bocado, né? Inclusive, quando a gente falava de Queer Eye Brasil, nas nossas redes sociais, a gente já tinha notado de vocês um pouco de rejeição com relação ao Fred. Muita gente dizendo que ele era meio forçado, meio fake, né? Que parecia que ele estava sendo um personagenzinho ali, apresentando Queer Eye. E aí ele entrou no BBB 23 e adivinha? Veja, olha só no que deu, ele realmente é falseano. Ele é tudo isso, né? Aquele cara do vamos nos permitir, é o mesmo do Queer Eye. Ele começa a falar os defeitos, as qualidades das pessoas da mesma maneira que ele fazia lá. Exatamente. Só que no BBB a gente consegue ver o Fred depois que o programa acaba. Então a gente vê como o Fred era quando a gravação do Queer Eye Brasil acabava. Às vezes ele falava mal dos participantes. Ai, eu odiei isso aqui. Não gostei. Destoou. Destoou dos outros participantes, dos outros episódios. Porque o Fred Nicasio é essa pessoa, gente. Parece que ele não está percebendo que ele é gravado 24 horas por dia. Ele faz cada coisa. Olha, está aqui babando o ovo de um, vira as costas, está lá falando mal da pessoa. Ele é realmente um perigo esse homem. Mas sejamos sinceros, do casting todo foi a melhor escolha que podia ter entrado no BBB 23. Porque às vezes os outros a gente já está amando. E o Fred Nicasio, a gente está amando criticar ele das coisas que ele faz. O Fred Nicasio é aquele tipo de participante que a gente ama odiar. É, gente. Então realmente isso daí foi uma coisa que o Boninho foi buscar na Netflix e deu certo no BBB mesmo. Exatamente. E para a surpresa de muitos de vocês, não foi só o Fred Nicasio que veio da Netflix para o BBB 23, né? Como a gente comentou com vocês lá na nossa análise dos participantes do BBB 23, a gente tem dois pipocas que passaram pelo processo seletivo do reality show Casamento às Cegas Brasil da Netflix, que são a Tina e o Cesar Black, menino. Inclusive, essa informação de que eles foram do casting do Casamento às Cegas, foi a própria Globo quem divulgou nas descrições deles lá no G-Show, quando foi anunciado o Big Brother desse ano e tudo mais, né? Sim. Segundo as informações, o Cesar não foi adiante no processo seletivo e a Tina chegou até a receber o convite para participar do programa, mas recusou. É, porque já estava meio que acertada dela ir para o BBB. Provavelmente. Ela deve ter achado melhor, né, gente? Sim. Mas olha só isso aqui que engraçado, né? Como o destino era para eles participarem do Casamento às Cegas. E quando eles entraram na casa do BBB e rolou aquela cerimônia de apresentação, que todos os participantes se levantam e vão ali na frente do sofá falar Oi, meu nome é não sei o quê, tenho tal idade, só não sei de onde. Quando o Cesar Black se apresentou, a Tina gostou dele, gente! Agora imagina se o destino tivesse mudado essas rotas, esses caminhos, esse destino, e eles tivessem conhecido através do Casamento às Cegas. Olha só, às vezes era para ter acontecido, né? Eles estavam inscritos nas estrelas para estarem juntos. É verdade, só que daí ia acontecer o quê? Ia chegar a fase da Lua de Mel, onde eles têm que começar a conviver juntos no Casamento às Cegas. O Cesar Black ia pedir a peruca emprestado e ia dar tudo errado nesse casamento e não ia sair, minha gente. É, talvez isso também estava escrito nas estrelas, que uma peruca ia atrapalhar esse relacionamento. Totalmente, em qualquer que fosse o reality show. Mas isso aí é coisa de casting, gente. Pra quem não sabe, o casting, geralmente, é com uma pessoa que é responsável a fazer o casting, né? Que é o elenco do reality show, né? E o Boninho deve ter notado que o elenco, né, de participantes do Casamento às Cegas sempre foi muito bem escolhido. Tanto que as duas temporadas deu muito o que falar. A gente fofocou muito sobre Casamento às Cegas aqui no Virou Faz nos dois anos, né? Inclusive, o Shai, que participou da primeira temporada do Casamento às Cegas Brasil, ele até foi aproveitado na Fazenda, né? De tão polêmica que tinha sido a participação dele no Casamento às Cegas. E na Fazenda não foi diferente, ele foi expulso por agressão, né? Aí o Boninho deve ter percebido que o pessoal que escolhe ele, os participantes do Casamento às Cegas, manda bem. Tem um dedo bom pra escolher gente, né? É, ele curtiu essa seleção de participantes do Netflix e quis alguns pra ele, né? Agora, se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like, né? Isso aí! Clica aí no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o buchicho feliz e contente. Obrigado! Então vamos! Bom, outro reality show da Netflix que o Boninho assistiu pra tirar algumas ideias pro BBB 23 foi o The Circle, que inclusive já teve uma temporada brasileira com a apresentação da Giovanni Bank e parou por aí. Isso foi em 2020, nunca mais fizeram uma edição brasileira pra nossa tristeza, não é mesmo? Bom, dessa vez a inspiração foi muito clara e descarada do Boninho, que foi o recadinho póstumo do eliminado da semana. É, que quando a pessoa é eliminada no paredão, não sobrevive ao paredão, né? E aí no dia seguinte aparece uma mensagem dela no telão da sala ali para os outros participantes. Inclusive, essa copiada do Boninho tá funcionando muito bem no BBB, né gente? Porque os eliminados, eles estão jogando uns enigma nessas mensagens, né? E aí o pessoal assiste lá na casa e fica enchendo a cabeça de paranoia, né, de caraminholas. Os participantes ficam tudo com pulguinha atrás da orelha e com base em nada. É, são recadinhos com uma revelação de nada. Nada é revelado, mas... É, eles falam porra nenhuma e o pessoal fica tudo ali, nossa, fica odiando a casa. Olha, que recado revelador, né? É, o que será que eles precisam dizer a respeito da festa? Nossa, o que será? E aí funciona muito. Inclusive, pra quem não percebeu, não tá sabendo, esse recadinho do BBB é gravado logo em seguida da eliminação. A pessoa nem teve contato com ninguém de fora, não foi na Ana Maria, não falou com o Tadeu ainda. É uma coisa bem realmente, tipo, com base em nada, além do que já tinha sido vivido lá dentro, né? É, praticamente a pessoa se despede dos colegas na casa do BBB. Fala tchau, gente, tchau, valeu por tudo, até uma próxima. Sai da porta, vai lá, cumprimenta o Tadeu, termina de falar com o Tadeu e grava o recado. Ela grava o recado, assim, vai dizer, com uns 15 minutos de diferença da despedida. Então ela não tem informação nenhuma, não sabe de nada. Ela só realmente joga ali um enigma, joga ali uma coisa. E às vezes até parece ser meio que orientado pela produção. É, um dos textos estranhos que não combina com a pessoa falando, né? Tudo combina com o jeito que a gente vê a pessoa falando ao longo da estadia dela no BBB. Daí o recadinho parece que é sempre uma coisa que leu, que decorou, que alguém orientou pra falar. Mas de qualquer maneira tá funcionando muito, tá deixando o pessoal cheio de caraminhobas. Exatamente, né? Mas falando do formato original dessa dinâmica, né? Pra você que não conhece, no The Circle, os participantes ficam confinados em apartamentos, separados num prédio e conversam entre si por um aplicativo. E, né, por causa disso as pessoas podem fingir ser quem elas querem ser. Nossa, ser? Quem elas querem ser? Ficou parecendo o cowboy do BBB. É, piririca. Eles podem fingir ser quem elas querem ser. Porém, se você é eliminado no The Circle, você tem que gravar esse tal desse vídeo logo em seguida. Só que daí mostrando a sua verdadeira identidade. Podendo até deixar um recadinho pra um amigo ou inimigo. Em uma conversa que ninguém sabe que aconteceu, né? Tem uma profundidade um pouquinho maior no The Circle, né? É, porque tem mais segredinhos, né? Inclusive a sua identidade. No BBB todo mundo sabe. Ah, mas se bem que eu acho que nesse BBB23 tem um monte ali que não tá sendo a pessoa que é de verdade. É, né? Eu acho que o BBB23 tá assim de catfishes. Assim, inclusive Paula, um beijo. Mas enfim, gente, no The Circle 2023, olha que coisa doida. No The Circle 2023, gringo mesmo, teve um ex-BBB. Mas nós não podemos falar que é BBB porque é só um ex-BB. É só BB. É porque é o Brett, que já tinha participado do Big Brother lá de fora. O Big Brother gringo, né? Então existem muitas semelhanças, né? Muita conexão, né? Existem muitas conexões. Às vezes foi daí e o Boninho falou, olha só, como eu nunca pensei em misturar Big Brother com o The Circle. E aí copiou tudo. É, exatamente. É a cara do Boninho. Bom, outra coisa do BBB23 que é muito parecida com o The Circle é o confessionário desse ano, né? Lá no The Circle tem uma sala secreta com uma cadeira transparente, um monte de LEDs bonitos assim, né? E o confessionário desse ano tá muito parecido em todos esses pontos. Não é que tá parecida, é que tá assim... pegou a foto e falou pra arquiteta, faz igual? Foi. Porque, gente, claramente o Boninho gostou muito da decoração da sala secreta do The Circle e pediu pra equipe de cenografia da Globo fazer um confessionário inspirado. Até uma cadeira transparente, né? Nem só os LEDs, é até a cadeira transparente. Que fica ali no meio daquele jogo de luz e tá muito igual, gente. Inclusive, os participantes do The Circle entram nessa sala secreta aí, que o Boninho copiou no confessionário desse ano, pra receber um poder surpresa. Eles só acessam essa sala. Não é que eles vão lá pra votar. Eles só acessam essa sala pra receber um poder surpresa. Ironia do destino, não sei o que houve. Esse ano, existe o poder coringa, que também surgiu do nada no BBB23 e que a pessoa só passa a ter acesso a ele dentro do confessionário quando ela tá sozinha. E aí rolou aquele lance de arrematar e não sei o que, que não tem nada a ver com o The Circle porque a pessoa que é escolhida pra ir lá acaba recebendo mesmo o poder surpresa, né? Sem precisar pagar por ele. No BBB teve esse lance de colocar também em jogo as estalecas dos participantes. Mas não fica igual também, né, Boninho? É, é acreditado, né? Pode copiar, mas não faz igual. É, na escola, né? Quando a gente fala de copiar tarefa. Exatamente. Boninho, ele deu uma mudada pra não parecer que ele copiou de alguém, né? É, mas quem assistiu os dois percebeu, né? É, não fica difícil de notar. É isso também, acho. Bom, mas essas também não são as únicas cópias que a Globo fez de produções da Netflix, né? Calma que tem mais. Só que antes a gente quer falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez ou que vem aqui no Virou Festa todo dia, só que ainda não é inscrito aqui no canal. Ah, não, vamos arrumar isso agora, porque todo dia, às 18 horas, a gente tá aqui online fazendo um resumão de tudo que tá rolando no BBB, incluindo até o que a Globo não mostra no episódio que passa a noite na TV. Então já clica aí embaixo no botãozinho de inscreva-se pra não perder mais nada e aciona o sininho, porque daí toda vez que o Virou Festa entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com a fofoca! Bom, continuando, outra dinâmica que claramente foi inspirada de uma produção da Netflix é a forma como o prêmio do BBB 23 vai aumentando ao longo da temporada, né? Como a gente já sabia antes mesmo da estreia, o Big Brother desse ano vai dar o maior prêmio da história e o valor vai crescendo toda semana quando um participante é eliminado. Algo muito parecido com o que acontece na série Round 6, que fez muito sucesso em 2021. Pra você que não conhece e nunca assistiu, a série Round 6 retrata um jogo de sobrevivência e toda vez que algum participante morre na série, o prêmio em dinheiro aumenta num porquinho transparente em cima de todos eles. Exatamente. No BBB, eles não copiaram esse cofrinho de porco gigante. Não, ia ficar muito na cara, né? É, mas deu pra sentir a semelhança na maquininha de cartão de crédito gigante do patrocinador dessa temporada do BBB, né gente? E tanto que foi assim, a primeira vez que ela apareceu, com as moedinhas caindo dentro dela, o que não faz muito sentido, né? Moeda cai no porco, que é o cofre. Na maquininha, passa-se o cartão. Moedinhas não entram nela. E se entrar, vai estragar a máquina, vai pifar tudo. Mas enfim, quando viram aquela cena, com aquela música, com aquela cor, com aquelas luzes, a internet notou muito rápido as semelhanças entre o novo esquema de premiação do BBB e o jeito com que a galera ganha dinheiro na série Round 6, né? Pois é, inclusive, até isso, não é só o fato do prêmio aumentar e ter uma cena. É a música, que é uma música agressiva, meio que de terror. Luzes pra todo lado, é tudo muito parecido à cena, assim, né? Exatamente. Inclusive, o tom de verde que fica tudo, né? Porque no Round 6, todo mundo fica com o uniforme verde. Então, acho que isso remeteu com mais facilidade ainda as pessoas a lembrarem de Round 6 a primeira vez que a maquininha apareceu ali no gramado do BBB, né? E aí, a galera começou a falar tanto de que o Boninho tinha copiado o Round 6 que o Boninho precisou se manifestar. Ele precisou se pronunciar nas redes sociais. E vocês sabem como é que é, gente. Boninho tem uma cara de pau que a gente tem que passar óleo de peroba nele. Sabe o Lúcio da Móveis, de lavanda? Pode passar na cara dele, em vez de hidratante. Não tem, não tem. Porque, gente, ele disse que, na verdade, quem começou a fazer isso foi o próprio BBB, há 20 anos atrás. Querendo dizer que, na verdade, Round 6, uma série coreana, copia o Big Brother Brasil, gente. Vocês estão entendendo? O Big Brother, gente, que é gravado em Curicica. Alguém tem que avisar ele. Alguém tem que avisar. Ele acha que ele é o umbigo do mundo, esse homem, né? Ele acha, né? Ele acha muito. Mas, pra ser sincero, essa foi uma cópia que eu gostei muito. Tu dá uma coisa, assim, no momento que tá caindo ali as moedinhas na maquininha de cartão de crédito? Eu acho que foi legal. Eu acho que o dia que a Dormitila, né? Que você sabe que o Dormitila, né, gente? Ela é meio devagar. Mas que ela falou no confessionário, que quando ela viu o dinheiro caindo na maquininha, ela nem conseguiu ficar triste pela eliminação do coleguinha, porque ela viu que o prêmio estava aumentando e que ela estava fazendo parte dos concorrentes pra esse novo prêmio e que esse prêmio iria aumentar. Então, traz ali uma coisa de ganância, né? Um negócio de avareza, né, gente? Uma coisa que a pessoa vai querer tirar todo mundo pra ficar com a bufunfa mesmo, porque esse prêmio tá aumentando o tempo todo. Isso aí, tá aumentando rápido, né? Que quando essa notícia foi dada antes da estreia do programa, a gente ficou com medo de... Ah, eles vão aumentar pouquinho. Vai ser ali mil reais por eliminação. Achei que ia aumentar 35 reais. É, então, um lanche, alguma coisa assim, né? É, um almoço de valsa. Mas aumenta bastante, né? Pra quem não tá assistindo, os participantes têm que apostar em quem vai ser eliminado e sempre é um valor muito alto pra cada aposta acertada. Aí varia de semana em semana, 20, 30, 50 mil, né? E como eles têm meio que acertado, meio que toda semana, né? Esse valor tá indo embora e você vai ali milhões e milhões crescendo, dá uma vontade, né? Ah, não há amizade segura, né, gente? Eu eliminaria vários amigos meus pra ficar com o prêmio. Agora, esses amigos que eu conheço há 20, 30 anos. Agora, imagina no BBB, conhecer semana pra cá e quer eliminar. Eu quero dinheiro. Eu não vim aqui pra fazer amigos. Exatamente, o Brasil tá vendo, né? Bom, e o pior é que não é só na série Round 6 que o prêmio vai mudando ao longo da temporada. A Netflix também tem o reality show Brincando com Fogo, que já teve, inclusive, duas versões brasileiras. Nesse programa, o grupo começa com o valor cheio ali do prêmio, né, que é o dado do programa, mas vão perdendo dinheiro caso descumpram as regras do programa ao longo da temporada. Achei muito politicamente correto o jeito que você falou. Não quis mencionar muitas coisas. É, porque, na verdade, eu descumpri as regras do Brincando com Fogo, gente, é... É, é porque o Brincando com Fogo é um reality show de pegação, ao contrário, eles não podem se pegar, né? Exatamente, só que tudo que é proibido é mais gostoso, né? Aí as pessoas aqui vão lá... O que que acontece? Toma multa, reduz o prêmio. E aí rola tensão e treta, porque geralmente é um casal que vai lá e torra o prêmio numa noite de amor, numa das suítes da mansão paradisíaca de Brincando com Fogo. E aí os outros participantes que não fizeram nada, que literalmente estavam na seca, segurando pra sair de lá com muita grana, ficam pistolinhas, e aí rola muita treta na casa e tal, né? Inclusive foi aí no Brincando com Fogo, né, que a Record tirou Brenda e Matheus pra participar do Power Cup ao Brasil de 2022. Inclusive eles ganharam essa, que foi a última temporada do Power Cup, se tornando os favoritos do público, né? Pois é, você vê aí que a Record estava à frente do tempo dela, em comparação ao Globo, né? Que em 2022 foram vários participantes trazidos da Netflix. E agora o Boninho achou interessantíssimo trazer coisa de lá, né? Exatamente. A que ponto chegamos? Olha... O momento que a gente pode dizer que o Boninho tá copiando até a Record. A Recópia, né? A Recópia da Cópia. Ele tá fazendo a Cópia da Cópia. A Record vai copiar quem agora? Já é a mesma coisa copiada. Meu Deus, é até o fim. É o fim da TV no Brasil. Você tá feliz que eles tão fazendo reality show de próprio punho agora, né? Tipo a Grande Conquista. A Grande Conquista, gente. Que vergonha desse reality. A Grande Conquista. A gente já fez um vídeo aqui explicando o que é a Grande Conquista. Depois vai lá dar uma olhada, né? É muito bom. Bom, e continuando, pra encerrar, outra produção da Netflix que serviu de inspiração pro Boninho e sua equipe foi o Jogo da Lava, que é um game show onde os participantes têm que se pendurar e se equilibrar pra não pisar no chão. Porque o chão é de lava, como a gente sugere o nome, né? A ideia foi descaradamente copiada pra uma prova do líder da Stone. Aquela que foi, inclusive, vencida pelo Gustavo depois que eles tiveram que passar pelo VAR e reavaliar com brilho, com zoom, pra descobrir se ele tinha pisado no chão ou não, né? É, inclusive essa prova foi esse caos por ter sido mal copiada do Jogo da Lava do Netflix, né, gente? Porque no jogo da Lava do Netflix, o chão realmente é lava. Não é brincadeirinha, não pode pisar no chão, que o chão é lava. É lava, você olha e fala, eita, é lava, cacete! Se você cai, se afunda, né? Exatamente, é nojento, é mortal. As pessoas... Não, esse é Round 6, me confundi um pouco. Mas enfim, você vê que você não pode pisar. Na prova, eles só disseram, não pode pisar no chão. Só que os participantes olhavam e era chão, né? Não tem muito por... E aí as pessoas também não se puxavam tanto pra se equilibrar nos obstáculos da prova e tanto que quase todo mundo acabou pisando no chão, que não era lava, né? Pois é. Essa é que é a verdade, né, gente? Mas agora a gente precisa falar, né, de jogo. Falando de jogo, estamos aqui num dia de jogo da Discord no BBB, porque essa noite tem jogo da Discord no BBB. E será que a dinâmica deste jogo da Discord também vai ser copiada de alguma produção da concorrência? A gente tem que analisar isso direitinho e acompanhar tudo juntinho com vocês. A gente vai estar comentando tudinho do jogo da Discord de hoje ao vivo nas nossas redes sociais. Por isso que é muito bom você seguir lá, ó, o Instagram do ViroFesta e o Twitter do ViroFesta pra gente ir fofocando em tempo real. E não esquece de seguir também os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. E agora conta pra gente, você já tinha notado algumas dessas semelhanças do BBB com essas produções da Netflix? Qual? Conta pra gente aí nos comentários. E quando você vai fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag óleo de peroba nele. A gente vai saber que você ficou até o final do vídeo a colocar o seu comentário com um lindo coração. Isso aí. E se você é fã do ViroFesta, você precisa fazer parte do nosso clube de membros. Dessa forma você apoia o canal e passa a ter acesso a conteúdos secretos e exclusivos. Inclusive todo domingo tem vídeo exclusivo pros membros do clube. Exatamente. E quem é membro do clubinho também ganha um selo de fidelidade ao lado do nome e pode usar os emojis exclusivos pra aparecer com destaque no chat e também nos comentários aqui dos vídeos, hein? Pra se tornar membro do clubinho oficial dos abacaxiques, é só você abrir a câmera do seu telefone, apontar pro QR Code que tá aqui do lado ou acessar o link que a gente deixou na descrição do vídeo pra você. Isso mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha em nosso clubinho, aproveita pra fazer uma maratona virou festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Não vai embora agora não. Já vai pro próximo vídeo porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca e essa energia boa que só tem aqui no VirouFesta. Isso aí. Então, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau.